A que meu Deus pensava, quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, o que me deu mais do que eu sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Mesmo que ao seu lado eu vou estar, nas horas mais difíceis... Marissa Venezes, você é muito peço, eu te amo. O seu amor da minha vida, e que pro resto das nossas vidas iremos assistir anime, dormir com hora e apostita, e viver o que tiver que vir. Sim! Sim, 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 sim! Eu, os declaro casados, podem se beijar! Sim! Sim! Sim!